Andresa Baioto mandou assim, boa noite meu chefe, estou muito decepcionada com a minha nutre, paguei um valor alto na consulta e me passou uma dieta super restritiva e não consigo manter, mal posso esperar para ver a aula da Tati, mensagem da Andresa. Andresa, cara, é justamente isso que a gente prega, não adianta você receber uma dieta que não conecta contigo, de que adianta a sua nutricionista trazer uma dieta absurdamente restritiva, se você psicologicamente falando, não passou ainda por um processo evolutivo, eu sou um atleta de fisiculturismo, se você falar para mim, a partir de agora, sua dieta é arroz, frango, eu vou comer arroz e frango, mas eu não nasci assim, isso é um processo evolutivo, mental, então você vai cumprir a mesma jornada que eu cumpri, e você vai chegar talvez num momento da sua vida que você consiga ter uma certa restrição por uma fase da sua dieta, então vamos lá, eu troco alimentos industrializados, de alta densidade calórica, refinados por alimentos saudáveis, cara, isso já é um resultado impactante na sua vida, porque é muito difícil uma pessoa bater superávit calórico, comendo frutas, vegetais, frango, carne, ovo, peixe, ah Renato, é que você não vê o prato de arroz, feijão e carne que eu como, tá? Mas você come cinco desses? Agora bota uma pizza na tua frente para ver se você não mata ela inteira, são situações diferentes, quantas vezes você olhou para um prato e falou assim, ah, estou sem fome, aí alguém vira e fala assim, vamos pedir uma pizza, ah, para a pizza eu tenho fome, entendeu? Então a sua nutri, quando entregou para você uma dieta extremamente restritiva, desculpa, ela não conversou com você, ela não te ouviu, ela não entendeu em que momento você está e em que estágio você está, um bom nutricionista, ele entende que ele vai ter que evoluir o paciente dele, e pequenas mudanças geram resultados incríveis, essa semana do dia 2 a 6 de maio, vocês vão entender que dieta que funciona é dieta gostosa, aí você fala assim, pô Renatão, mas você está comendo umas comidas aí, calma, mas isso é um processo, isso é um período, quem me acompanha a vida inteira sabe que eu sou um cara extremamente flexível com minha dieta, vou no churrasco, tomo meu vinho, curto minha sobremesa, é que eu sou atleta, e agora eu estou num período atleta, e aí tem semanas para isso, eu conto as semanas, agora, saiu desse período, eu sou uma pessoa normal como você e como todo mundo, que também gosta das coisas boas da vida para comer e para beber, mas que pratica o equilíbrio, é aquilo que eu sempre falo para vocês da parcela 80-20, é um protocolo onde 80% do que você come é extremamente saudável, 20% flexível, atendendo a uma tabela calórica que te traga resultados.